Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem meninas, oi, tudo bom? Comigo está tudo bem, acabei de largar do trabalho, estou aqui novamente no Shopping Nova América para compartilhar mais um tour com vocês na loja da Rene. Hoje eu quero agradecer todas vocês que deixaram vários comentários, me desejando bênçãos, cada comentário tão lindo, meninas, tão lindo, que eu fiquei até muito emocionada. Teve uma de vocês que falou para mim que o seu filho de 3 anos, quando vê o meu vídeo, fala que é a Rô Soares. E tanto comentário legal, que eu fiquei super feliz, meninas, e não tenho como agradecer. Mas eu faço a minha parte, que é qual? A minha parte, que é orar por cada uma de vocês, para que o nosso Senhor Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês e a sua família. Tá bom? E a minha amiga aí, a mãe do menininho de 3 anos, mando um beijinho para ele, da Rô Soares. Tá bom? E agora vamos para o nosso tour. Já estou chegando aqui e eu acho que hoje tem novidade, meninas. Deixa eu virar a câmera. Ó, vim conversando com vocês, conversando, né? E acabei chegando rápido, né? Aqui na frente, deixa eu mostrar a vitrine para vocês, que eu quase não compartilho, né? Mas não tem nada de novidade na vitrine, meninas. Ó, é aquele vestido e aquele body com bermudão. Aqui na frente da loja, vou compartilhar meu look com vocês, que hoje eu estou até de bota. Meninas, tá um frio aqui no Rio de Janeiro. Ó, essa é a entrada da loja. E deixa eu compartilhar o meu look aqui com vocês. Meninas, que hoje, aqui no Rio de Janeiro, tá um frio tão grande, que olha como eu estou. Eu aproveito para usar a minha bota, meninas da loja da Renner, quando começa o frio do Rio de Janeiro, porque quase não tem frio. Então, quando o frio chega, eu faço o quê? Coloco logo a minha bota da Renner para usar, né, meninas? Aproveitando, né? E é isso. Estou hoje com a minha botinha de meia calça, com aquela saia cargo que vocês já conhecem. A jaqueta também é da loja da Renner. E essa blusa de tricô de golinha alta, que já tenho bastante tempo. Esse é meu lookinho de hoje, meninas. Tá bem frio aqui hoje no Rio de Janeiro, bem frio. Tem uns três dias e tá bem frio. E é isso. Agora vamos para o nosso tour da loja da Renner. Meninas, vamos lá. Olha, tem novidade. Tem novidade para vocês, meninas. Olha, eu gosto quando tem novidades, né? Se a música fica baixinha, eu continuo falando com vocês, tá? Então, vamos lá. Temos aqui um vestido com esse fundo azul marinho, bem bonito. Olha, cheio de borboleta. bonito o vestido, meninas. Ó, ele tem elástico aqui, tá? O tecido dele é uma viscose, viscolinho. Ele tem aqui, ó, elástico em cima do ombro. Tem esse detalhe aqui, ó, que é um elástico. Acho que sim, tá, meninas? Tem esse detalhe no busto, né? E aí ele desce todo soltinho. Bem lindo, ó, para as meninas que gostam de vestido nesse comprimento. Eu acho que uma menina numa altura de 1,50, 1,58, eu acho que ele não fica aí tão curto. Eu achei bem bonito. Gostei dessas borboletas. O valor dele, R$159,90, a seção Blue Steel. Esse aqui é novidade, ó. Na parte de trás ele é assim. Eu acho lindo, é, peças na cor azul marinho. E aí quando tem assim o fundo azul marinho com uma estampa, eu acho muito bonito. E esse aqui tá bem lindo. Esse é aquele vestido que fica soltinho, sabe? Não é aquele vestido para ficar justo, não. Ele é de ficar soltinho, ó, bem lindo, né? E ali do lado tem aquele ali jeans, né? Esse já é de alça. Ó, esse aqui já é de alça, R$199,90. Decote. Achei o decote dele bem grande, tá? Aqui tem esse detalhe, ó, com várias cores. É uma cordinha, tá vendo? Um detalhe, né? E na parte da alça também tem, ó. O mesmo detalhe. Tem alça regulável. Acho que sim, meninas. Pera aí, deixa eu achar aqui a alça. A alça dele não é regulável, tá? Não é a alça regulável. A alça dele é assim, ó. Tá bom? Aí embaixo ele é um vestido que tem ali um babado. É aquele jeans macio, tá? Na parte das costas ele tem esses dois botões para abutuar. Ah, aqui é uma faixinha, ó, meninas, para amarrar, tá vendo? Ó, é uma faixinha para poder amarrar. E é isso, meninas. Para quem gosta desse modelinho, ó, tá bonito. R$199,90, sessão Blue Shield. Deixa eu chegar assim de longe. E vamos continuar, meninas. Ali tem aquele conjunto da saia e o top que eu já compartilhei com vocês. Por aqui eu acho que não tem nenhuma novidade. Deixa eu ver aqui, meninas, ó. Tá? Tudo aqui eu já compartilhei com vocês. Ali também. Opa, aqui que eu acho que é novidade. Aqui temos uma novidade. Ah, é um vestido. É um vestido assim, ele é de malha. Malha com textura, tá? Ó, decote V. R$159,90. Ele tem a manga longa. Aqui ele tem um elástico na parte da manga, ó. E aí ele tem esse detalhe aqui, ó. Um elástico aqui embaixo do busto, né? Para acenturar. E tem um babadinho embaixo. Também é um vestido aí que fica no comprimento aí. Dependendo da altura, né? Em cima do joelho. Esse também é novidade. Aquele outro que está ali, que está ali ao lado. Aquele ali eu já compartilhei ele com vocês, tá? E é isso. Deixa eu colocar aqui. E vamos continuar por aqui. E vamos lá. Dar uma volta na Remer. Na loja, né? Para poder ver. Ali é o conjunto verde, ó. Listrado. Que eu já compartilhei com vocês, tá? Esse conjunto já tem no aplicativo. E eu já deixei o link dele para vocês. Tanto na parte da blusa, né? R$139,90. Que é um tomara que caia. Ó, que bonitinho. E a calça. R$179,90, ó. As duas peças aí eu já deixei o link para vocês. Está bem bonito, tá? Para quem gosta de listra. Está um verde assim, diferente. Para cá, tudo aqui eu já compartilhei com vocês. Vamos aqui do outro lado. Deixa eu ver se aqui tem. Também não tem, meninas. Não temos novidade hoje. Será que nós não vamos encontrar nada hoje de novidade, meninas? Mas, eu não desisto. Olha o conjunto de... Da saia de tule. Olha o conjunto, meninas, da saia de tule. Com a blusa de tule. E o tênis branco nessa manequim com aquela bolsa branca. Olha como ficou bonito. Pode passar, meu jovem. Pode passar. Olha, está vendo, meninas, como ficou bonito, né? Com o tênis branco. Eu gostei, ó. O tênis branco, só o ladinho mais alto, né? E a bolsa branca. E o look todo colorido, ó. Ficou bem bonito. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês, ó. Ó, aquele tênis. Lindinho, né? A saia, que é aquela saia, ó. Aqui na parte da frente, ela é mais curta, né? E a blusa de... Brusa cropped, né? Também de tule. E a bolsa branca, que está bem bonita. Essa bolsa, hein? Olha que bolsa bonita também. Bem bonita. Aqui é o... A saia, tá? Que eu já compartilhei com vocês. Essa saia tem elástico na cintura. E o valor dela, ó. 159,90, tá? Ela é toda de tule e toda forradinha. A brusa está custando... Opa, peraí. Acho que eu peguei errado, meninas. É, peraí. Aqui, ó. 79,90, tá? Ela é uma brusa cropped. E ela é de tule e toda forradinha. Tem a manguinha forrada também, ó. Bem bonita. Eu achei lindo esse conjunto. Não faz o meu estilo, né? Não é pra mim, mas eu acho bem bonito. Principalmente por causa de quê, meninas? Do tênis branco, né? Ah, eu tô vendo que tem uma calça laranja ali, ó. Deixa eu compartilhar aquela calça ali com vocês. Essa calça aqui é aquela que faz o conjunto com a camisa, ó. Que eu já compartilhei com vocês essa calça. E aí E aí E aí E aí essa calça aqui é novidade meninas, olha, ela tem um detalhe tá vendo aqui, ó, na lateral, ó R$ 179,90 seção Blue Steel ela é uma U White Leg, tá? ela tem um bolso tem zíper, botão e ela tem esse detalhe aqui, ó dessa faixa aqui, ó, na parte da lateral toda, tá? dos dois lados e na parte de trás ela tem o elástico no cós passante e bolso também, ó na parte de trás essa daqui também é uma White Leg também custa R$ 179,90 também tem elástico na cintura essa aqui também é uma White Leg também R$ 179,90 essa outra calça aqui, meninas eu já compartilhei com vocês a cinza mas eu vou mostrar novamente, ó agora tá em alta calça cinza super ampla super ampla o valor R$ 179,90 a cinza essa aqui, ó ela é uma calça cargo ela tem um bolso aqui na lateral essa é uma White Leg cargo R$ 179,90 também e é isso vamos lá a camiseta vermelha a camiseta vermelha não, meninas a camiseta do morango olha a camiseta do morango meninas que camiseta bonita, né? bem linda ela ela tá até com uma aquela saia tecida acetinado ó fica muito bonito assim, né? pra usar assim por cima de uma saia de tecido acetinado eu tenho vontade de provar essa saia preta, sabe? num tecido acetinado ela tem um valor tão bom ó e essa aqui tá R$ 119,90 ó não sei se é todas ou se é só essa aqui, né? deixa eu ver se tem mais alguma aqui preta ah, tem, meninas ó R$ 119,90 tá num valor bom, hein? não sei se é só á ó né ó ó Aqui é aquele vestido Que tem as costas todas de fora Aqui tem uma calça Deixa eu compartilhar Essa calça aqui com vocês É uma calça cargo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é uma calça cargo Tem um tecido gostoso É uma viscose Uma viscose boa Ela tem o bolso cargo Ela tem bolso Passante Botão aqui da mesma cor E o valor dela R$179,90 A parte de trás Ela tem passante Tecido bom Aquela viscose da boa Tá bem bonita Essa calça Deixa eu mostrar assim Pra vocês de longe Bonita, né? Aqui é a manequim que tá com aquele vestido Estar com aquele vestido Deixa eu falar devagar Meninas É de malha, né? Bem bonita essa estampa Desse vestido Aqui deixa eu dar mais uma olhadinha Por aqui Pra ver se tem alguma novidade Não, a calça Já compartilhei essa calça Com vocês Aqui meninas Temos essas blusas de tricô R$89,90 Ela tem a golinha mais alta Cavadinha, né? Sem manga Naquele tricô Bem confortável Bem macio Essa daqui É na cor Naquele laranja Sabe? Bem clarinho, né? Parece até um salmão, né? Essa cor Mas é aquele laranja Bem clarinho, tá? R$89,90 Estou falando aqui com vocês Meninas Porque A música Aumentou muito E aí Não posso deixar Porque senão Dá direitos autorais Tá bom? Então é isso Vamos continuar por aqui Dessa mesma blusa Tem ela também Na cor laranja Mais forte E tem também Listrada também Tá? Agora vamos por aqui Que eu quero compartilhar Com vocês Uma novidade aqui Que acabou de chegar Que é Essa blusa No tecido De viscolinho Parece ter um pouco De algodão também Nesse tecido Nesse azul Azul Bem clarinho R$139,90 Seção Marfino Ela tem esse detalhe Na alça, né? Com esse nó De um lado E do outro também E aí tem esse babado, né? E mais embaixo Tá vendo? É uma blusa Cropped, tá? Porém Ela não é muito curta, tá? Ó Exatamente aí O comprimento Que vocês estão vendo, né? É uma blusa cropped Porém Ela fica ali Com o último babado Na altura da cintura Tem zíper também Aí na parte de trás Vocês viram, né? R$139,90 Seção Marfino Novidade aí Que acabou de chegar Essa calça Ela não é novidade, tá? Eu já compartilhei com vocês Ela é na cor É no amarelo manteiga Bem clarinho E é No tecido De tricoline É uma calça cargo Bem bonita também Tá R$199,90 Tá? Da seção da Marfino Então temos aí Mais esse look aí Da loja da Renner Para vocês Agora meninas Para tudo Para tudo Para essas camisas Para as meninas Que são apaixonadas Por camisa Assim como eu Eu já achei Lindas, né? Lindas 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 Que camisa linda Meninas É o mesmo modelo De uma que eu comprei E eu até compartilhei Com vocês Era listra Na cor marrom, né? E agora chegou Essa aqui É a novidade Aqui na loja da Renner Com listra Na cor Num cinza escuro Ela já é uma camisa Mais alongada Tá bem alongada R$159,90 O tecido dela Deixa eu mostrar Para vocês aqui Direitinho Pera aí meninas Só um pouquinho De paciência Que eu consigo Vamos lá Deixa eu compartilhar Aqui, ó 90% Pera aí meninas 90% viscose E 10% linho Eu gosto bastante Desse tecido É um tecido Muito bom E eu como gosto Muito de camisa Né menina? Já fiquei gostando Dessa, né? Já fiquei gostando Dessa Tem essa com listra Né? Bem larga Na cor cinza Linda demais Que camisa linda Meninas Eu acho que a camisa É uma peça Eu não sei se é porque Eu gosto muito, né? Então eu sempre falo Que é essencial No meu guarda-roupa Tá bom meninas? E tem ela aí também Com listra Na cor amarela Meninas Porque o amarelo Está em alta Também, né? O amarelo Também agora Chegando a primavera E o verão Vamos ver Bastante peças Na cor amarela E tem essa daqui E tem essa daqui também O mesmo modelo Da outra O mesmo valor Do mesmo tecido Também Essa daqui Listra Na cor amarela Eu acho que eu nunca vi Uma camisa listrada De amarela Meninas Ou já Vai ver que já, né? Mas eu achei Essa daqui Bem interessante E eu vou levar Ela pro provador Vou compartilhar Ela com vocês Tá bom? Lá no provador Também essa camisa Aqui Vou tentar formar Aqui Montar aqui Um look, né? Pra poder compartilhar Compartilhar com vocês E é isso Essa daqui Eu já compartilhei Com vocês Vocês já conhecem Vamos continuar por aqui Vamos ver se nós Encontramos mais alguma novidade Queria encontrar Muitas de novidade Meninas, tá? Mas, né? Tá chegando Tá chegando Aos pouquinhos Tá chegando E eu quero falar Também pra vocês Meninas, tá? Que essa semana Eu vou no Rio Sul No Shopping do Rio Sul Meninas Se Deus quiser E assim Ele permitir Tá bom, meninas? Eu tô devendo pra vocês Um tour E pra Vador Lá no Rio Sul Então eu quero ir Pra ver se eu consigo Encontrar mais novidade Pra compartilhar com vocês Eu não gosto De fazer um tour Sem novidades Eu gosto de Ter Quando tem novidade Pra mim Poder aí Compartilhar com vocês Tá bom? Essa jaqueta Ela é novidade Tá? Acabou de chegar Pera aí, menina Só um momento Então, como eu tava falando Pra vocês Essa jaqueta Acabou de chegar E ela tem também A calça Também Nessa mesma lavagem Né? Nessa cor, né? Aí que faz o conjunto Com essa jaqueta Eu confesso pra vocês Que não é uma cor Que eu gosto muito Ela é puxada pro marrom Mas é aquela lavagem Assim bem É aquele marrom Meio acinzentado Sabe? Bem lavado Pois é E tem aí a calça Também que faz aí O conjunto com ela Mais uma novidade Aí pra vocês E é isso, meninas Jaqueta e calça Agora temos aqui Esse vestido Esse vestido É da parte Da seção Da Blue Steel Tá? Esse vestido Aqui eu até vi Ele lá No aplicativo Ele é de viscose Com essas flores Bem pequenininha Tem amarração Em cima do ombro Né? É aquele modelo De vestido É comprimento De mid A longo Dependendo aí Da sua altura 159,90 Aquela viscose Boa E aquele modelinho De vestido Que é muito bom No... Quando chega os dias Mais quente, né? Que é bem fresquinho Aí, ó Pras meninas Que gostam De vestido De alcinha, né? Tem esse aí Na parte de trás Também ele tem Um lastec Também Na parte De trás, tá? Novidade aí Pra vocês Lá no aplicativo Já tem ele, tá? Eu vou deixar O link das peças Pra vocês Fixado No primeiro comentário Mas se por um acaso Tiver algum link Que eu esqueci De deixar Só deixar pra mim Nos comentários Que eu compartilho Com vocês Essa bermuda 139,90 Pra minha amiga Que me pede aí Bermuda, né? E essa bermuda Tá muito bonita Essa daqui, amiga Ela vai ficar No comprimento Em cima do joelho, tá? Essa aqui Já é uma bermuda Bem alongada Ela fica ali No comprimento Em cima do joelho 139,90 Eu já tinha compartilhado Ela com vocês Mas estou aí Compartilhando novamente Que eu lembrei Da minha amiga aí Que gosta aí De bermudão, tá? E dessa daqui Tem ela na cor preta Também Aqui na loja Lá no aplicativo Eu acho Que tem off Também dela Esse tecido Eu gosto bastante Desse tecido Eu tenho uma saia Desse tecido, tá? E é isso Aqui nós temos Essa blusa cropped Que tem Todo esse bordado Na cor azul marinho E eu achei linda Que blusa linda Essa, meninas Olha Toda bordadinha Ela é 100% algodão E tem todo esse bordado O valor dela 139,90 E olha Na barra, meninas Também tem O mesmo bordado Né? Bem bonito Tem também O decote quadrado Que é ótimo, né? E tem o lastec Na parte de trás Eu gosto bastante De decote quadrado Porque não fica Muito decotado Não fica aparecendo Nada, né? Muito bom Eu achei ela Bem interessante Achei bem bonito Eu achei que Assim Dá pra usar Bastante aí Nos dias mais quente Né? Aquela blusa Mais fresquinha E com esse bordado Lindo, né? Aqui nós temos Um short saia Que é novidade E quando é novidade Eu compartilho Tudo com vocês Vamos lá, meninas Ó Esse short saia Tem o elástico No cos Na parte de trás Na parte da frente 139,90 Seção blue steel Na parte da frente Tem esse bolso Bem grande E aqui na lateral Tem esse detalhe Dessa fivela Que dá pra ajustar Então fica com esse tecido Assim, caidinho Por cima Aquele modelinho De short saia Tecido de viscose Muito bom Aquela viscose Mais encorpada Tá? Bem bonito Aí pras meninas Que gostam De short saia Tem esse aí Nessa cor Nesse verde, né? Ele é um verde Quase um verde Oliva, tá? E é isso Meninas Aqui do outro lado Vamos por aqui Meninas Deixa eu compartilhar Aqui com vocês Essa calça Que eu já compartilhei Vamos lá Aqui desse outro lado Ó Temos essa bermuda Que é a novidade Essa aqui acabou de chegar Tá? Eu ainda não tinha visto Ela aqui Na loja da Renner Tá? Lembrando que essa Renner Fica no shopping Nova América Del Castilho Aqui no Rio de Janeiro Essa bermuda Ela não tem bolso Mas ela tem as pregas Na parte da frente E tem o zíper E tem esse detalhe Pra abutuar ali Na parte do cós É uma bermuda Assim no modelo Assim diferente, né? O tecido é bom Na cor cinza Na parte de trás Tem o bolso fake E tem o espaçante Ali na parte de trás R$159,90 Seção Cortelli Essa bermuda Ela é novidade Então pra quem gostou Tá? Precisando de link Só deixar pra mim Nos comentários Se ela tiver no aplicativo Eu vou deixar o link Pra vocês Fixado aí No primeiro comentário Tá bom? Então temos mais uma novidade Aí pra vocês Que é essa bermuda Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui de volta No mesmo lugar Que eu encontrei E vamos lá Meninas Deixa eu ver o que mais Que nós temos por aqui Opa Pera aí Meninas Pera aí Que eu acho que eu vi Alguma coisa diferente Esse vestido aqui Esse aqui Eu já compartilhei com vocês Ah não Esse aqui É o marrom Tá? Esse aqui é novidade O outro que tá ali Foi o que eu compartilhei com vocês Esse vestido aqui Eu vou levar Para o provador Tá meninas No finalzinho do vídeo Vou levar esse vestido Pro provador Que eu quero provar ele Mas eu quero provar Com um blazer Por cima Que eu acho Que o marrom Combina super Com o blazer Beige Tá? Ele é um vestido Meninas Que ele tem esse drapeado Na lateral E tem um drapeado Em cima do ombro Só tem um porém Meninas Ele é de malha Tá? E é aquela malha Meia malha Malha fria Que vocês conhecem R$179,90 Que marca tudo Esse vestido É um vestido Que marca tudo Então É um vestido Que eu não usaria Ele Sem um blazer Mais alongado Por cima Tá? Porque vai marcar Bastante Né? Mas eu vou levar ele Para o provador No final do vídeo Eu compartilho com vocês Vou colocar ele Juntamente Com um blazer Tá? Um blazer na cor bege Que eu acho que vai ficar Bem legal esse look Então tá? Aqui ó O valor R$179,90 Seção cortele E é isso Meninas Esse daqui É novidade Ele não tem manga Tá? Ele não tem manga Esse vestido Ele só tem aí O drapeado Na lateral E o drapeado Lá em cima Eu tô achando A modelagem dele Pequena Tá? Esse aqui É um GG E a modelagem dele Tá bem pequena Desse vestido E é isso Meninas Esses outros aqui Ó Esse aqui Eu já compartilhei Com vocês O verde também Vamos continuar Por aqui Aqui Deixa eu dar uma olhadinha Por aqui Ah Temos aqui um vestido Que é novidade Ó Novidade para vocês Esse vestido Vamos lá Vamos lá É um vestido Prinçado Tá meninas Não é Prinçado Né? É que eu falo rápido Ai parece que eu tô falando Prinçado Mas ele é Prinçado Não tem N Tá bom meninas? Vocês falaram aí Nos comentários E aí eu fui olhar Como eu estava falando E realmente Eu estava falando Errado Né? É prinçado Tá? Não é prinçado É isso meninas Eu tento fazer o melhor Tento aprender com vocês Todos os dias Né? E é bom Eu gosto de aprender É sempre bom A gente aprender A falar corretamente Fazer as coisas certas Né? É sempre bom Né? Ele é um vestido De chifão R$259,90 Todo forradinho Tem um elástico Ali ó Na parte de trás Que vocês viram Né? E ele é um vestido Que desce reto E ele é soltinho Tá? Ele não é aquele reto Com pouco tecido Não Achei que ele tem Bastante tecido E ele desce Todo retinho Eu gostei Desse tecido De chifão Desse Prinçado Eu gostei também Da estampa Tá? É um vestido Muito bonito A cara Né? Meninas Da primavera Né? Pra usar aí Com uma rasteirinha Naqueles dias Que é mais quente Né? Fica ótimo Pra usar um vestido Desse Tá? Eu como não uso Vestido sem manga Então pra mim Não daria Né? Mas aí Pras meninas Que gostam Ele tá bem bonito Tá? E é isso Novidade aí Pra vocês Da loja da Renner E eu fico assim Meninas Procurando tudo Que é novidade Pra compartilhar Com vocês Esse macacão aqui Ele tá com tecido bom Olhando ele de pertinho Meninas Mas dá pra perceber Fixado no primeiro comentário E desse mesmo macacão Tem muitas novidades Porque a blusa Um tecido pra ser um vestido E aqui E aqui temos o que Só as novidades Só as novidades Se tem uma manguinha Com essas novidades Com essas flores Com essas flores Sabe? Em alto relevo De tricô Meninas Com certeza Eu gostaria de comprar Porque eu acho muito lindas Essas flores Eu vou mostrar Ela na cor laranja Pra vocês E aí vocês Essas blusas Antes de nós irmos Para o nosso provador Vamos lá Ele é um vestido Todo de tule Todo forradinho Tá? Tem esse detalhe Ó Bem arrumadinho Tem a alça larguinha Com elástico Fica bem firme Bonito Meninas Pera aí Que não é esse valor Meninas Não é 139,90 Não Não é esse valor Deixa eu achar aqui Ó 199,90 Tá? Seção A Collection E é um vestido aí Todo no tule Todo forradinho Também tem o lasteque ali Na parte de trás E é isso meninas Não encontrei Muitas novidades hoje E o que eu encontrei Eu compartilhei com vocês Né? E por isso Eu vou levar vocês agora Para o provador comigo Que eu quero compartilhar Mais algumas peças Com vocês Lá no provador Da loja da Rene Eu sei que vocês estão gostando De provador Eu também estou gostando De compartilhar com vocês Tá bom meninas? Então é isso Oi meninas Tudo bom com vocês? Espero que sim Estou aqui mais uma vez No provador Da loja da Rene Para compartilhar com vocês Várias peças Lindíssimas E é isso meninas Mais um provador Para vocês Aqui na loja da Rene E eu espero que vocês gostem Eu separei aqui Saia Camisa Vestido Blazer Bastante peças Interessante Eu acho que vocês vão gostar Tá bom? Meninas Coloquei aqui o nosso Primeiro look de hoje Desse provador Da loja da Rene E olha Essa camisa Que linda Essa camisa Meninas Listrada De amarelo Olha que linda Ela é 90% Viscose E 10% E 10% Linho Manga longa Eu dei uma puxadinha aqui Na parte Do punho Para poder ficar assim Eu gosto Tem bolso Aqui tem a golinha Os botões Bem bonitinho Ela é uma camisa Bem alongada Ela vem até aqui Dá até para ver na marca Na saia Ela é uma camisa Que vem até aqui Ela é bem alongada Ela está R$ 159,90 Essa daqui É o tamanho M A M ficou ótima Não ficou apertada Porque ela é desse modelinho Assim Que o ombro Fica mais caidinho Tá vendo? Então ela fica assim mesmo Ela é muito linda Tem essa E tem uma outra Também O mesmo modelo Porém listrada De cinza Eu amei essa camisa Meninas Vocês sabem Que eu sou apaixonada Por camisa E essa aqui É mais uma lindinha Aqui da loja da Rene Agora vamos para a saia Essa saia aqui Eu peguei o tamanho 44 Tá? E ela está custando R$ 179,90 Eu achei ela Bem transparente Olha como ela marca Parte da camisa Tá vendo? Marca bastante Ela é bem transparente Ela tem esse detalhe aqui Essa é 44 Ficou um pouquinho solta Aqui ó Na cintura Se eu não tivesse Com essa camisa Por dentro Ela ficaria mais larga Aqui tá? Mas assim Com a camisa por dentro Ficou boa Ó Tá? Tem a fenda aqui ó Na parte da frente Tem a fenda Tá? Mas eu gostei Só achei ela muito transparente Ó Fica bem transparente Marca bastante A parte Onde está a camisa Tá? Marca bastante Mas é uma saia Muito bonita também Ela tem esse detalhe Dessa pala Tem o zíper Tem o fechinho E a fenda ali Na parte da frente Eu não colocaria ela Com essa bota preta Meninas Acho que não tem nada a ver Colocaria aqui Um calçado na cor beige Mas como eu estou de bota Tem que ser a bota mesmo Mas com um slimback Na cor beige Ficaria bem bonito Então esse é nosso primeiro look Aqui da loja da Renner Gostei meninas Tá? Gostei da saia Gostei da camisa Gostei desse look Como eu falei pra vocês Eu só trocaria ali A bota E colocaria ali Um calçado na cor beige Que eu acho que ficaria Mais bonito aí Com a saia E com a camisa também Tá bom? Então esse é nosso primeiro look E vamos para o nosso próximo look Vou colocar aquela camiseta Do morango Que eu estou doida Para provar aquela camiseta E vou colocar uma saia preta Que também é novidade Aqui da loja da Renner Então vamos lá Para o nosso próximo look Aqui no provador Da loja da Renner Meninas Coloquei aqui a camiseta de morango Peguei ela no tamanho M Tá? Ficou boa a M Se eu não quiser que ela fique Se eu quisesse que ela ficasse Bem solta Bem largona Mais alongada Eu teria que pegar a G Mas para ela ficar mais certa Eu peguei a M R$69,90 Bem lindinha Olha que linda essa camiseta Bem linda, né? E aí eu coloquei com essa saia Essa saia é aquela É a saia do momento Meninas que fica assim, ó Bem armada, tá? Ela tem um tecido dela É um tecido de tricoline Bem armado, meninas, tá? Ela fica assim, ó Essa daqui que eu peguei É o tamanho M E dá para ver, ó O elástico dela É bem largo, tá? Talvez eu pegaria até O tamanho P Para ver como que fica, tá? Essa é a M Ela tem bolso Lá no aplicativo Tem ela no bege Tem ela off, tá? Tem outras cores Dessa saia lá no aplicativo Aqui na loja Eu só encontrei a preta E ela fica assim Eu gostei do comprimento dela Que não fica muito lá embaixo Arrastando, ó Tá? Eu não colocaria com essa bota E com essa camiseta Meninas, tá? Nesse look aqui Com essa camiseta E com essa saia Eu colocaria aqui Um tênis branco Eu acho que com um tênis branco Ficaria bem legal Com essa camiseta E com essa saia Tá? Não colocaria com a bota Mas como eu estou de bota, né meninas? Porque hoje está bem frio, né? Então É assim que ficou o look Mas eu gostei Só que é uma saia assim, ó Bem Bem rodada, tá? Para quem gosta, tá? Tá? Eu até achei que ela ia ficar mais ainda Mais rodada Até que ela não ficou tanto Como eu pensei que ela fosse ficar Achei bonita, tá? Só que se eu fosse comprar Como eu falei para vocês Eu compraria Tamanho P Tá? Porque como ela tem elástico na cintura Aí a P vai ficar mais Certinha assim, ó Na cintura, tá? Vai dar uma cinturada Ela está assim bem frouxinha, ó Na parte da cintura Ela está R$179,90 A saia E a camiseta R$69,90 E é isso, meninas Esse foi o nosso segundo look Eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Não sei se vocês gostaram muito É um look bem diferente, né? Principalmente a camiseta com essa saia, né? E agora a saia balonê Daqui a pouco está chegando também, né? Mas por enquanto só tem essa daqui Na loja da Renner Que é uma saia aí, ó Que fica bem armada Tá bom? Então agora vamos para o nosso próximo look Eu vou colocar o vestido azul Vocês falaram Rô, prova o vestido azul Então eu vou provar hoje o vestido azul E vou compartilhar com vocês Gostaria de estar com outro calçado Mas vai ter que ser com a bota mesmo Tá bom, meninas? Mas vamos lá agora para o vestido azul Eu gostei, meninas Gostei Só que com a bota, né? Fica bem diferente, né? Teria que ter um calçado aí Para vocês poderem ver realmente Como que fica aí Com... Acho que com o tênis branco Ficaria bem melhor Mas é isso Vamos agora para o vestido azul Vamos lá Meninas, coloquei aqui o vestido azul Eu achei que ele ficou um pouquinho decotado Não ficou muito, tá, meninas? Mas ficou um pouquinho decotado Ali tem esses botãozinhos aqui, ó Na parte da frente, tá? São quatro botões É todo forradinho Na parte do busto, tá? Eu coloquei um aqui Porque está um pouquinho decotado Mas não é muita coisa não, tá? Eu achei que ele ficou caindo um pouquinho Aqui em cima do meu ombro Tá? Ó Aí ele tem aqui a manguinha Manguinha A manguinha dele Não é forrada Mas tem um elástico ali, ó Fica bem bonita Olha essa manga, meninas Que bonita essa manga, né? Bem bonita essa manga Aí tem um elástico aqui, ó Nessa parte aqui Ele tem um elástico, né? Embaixo do busto Para dar uma cinturada Ele tem um forro O forro dele vai até aqui, ó Tá? E aí na parte de baixo Ele tem aqui esse babado Com o... Ele é todo com o detalhe de lese, né? Só que na barra É diferente, ó Tá vendo? Tem essa... Essa lese assim, ó Diferente Bem bonita, né? Babado todo nessa lese E aqui nessa parte Ele é assim, ó Com esse detalhe da lese Ele tá bem bonito R$259,90, tá? O decote dele vai até aqui, meninas, ó Tá? Fica até aqui Então eu tô achando que tá caindo aqui um pouquinho Se ele ficasse assim certinho, ó Não ficaria decotado, né? Mas como fica caindo Não sei se o P ficaria melhor Mas eu acho que não, tá? O P iria ficar apertado aqui, ó Nessa parte Porque aqui já ficou certinho Entendeu? Então como eu falei pra vocês Esse aqui é o tamanho M Ó Bem bonito Ele tem um comprimento midi Fica lindo Com uma sandália, né? Uma sandália dourada Uma sandália beige Também fica bonita, né? Bem bonito, tá? É isso, meninas Eu falei que ele fica decotado Porque pra mim Como eu não tenho ombro Tá vendo? Aqui fica caindo, né? Aí ele fica muito aqui embaixo, ó Mas se... Pra quem tem mais ombro Ele vai ficar mais arrumado Aí não vai ficar caindo Não vai ficar muito decotado Tá bom? Mas é um vestido aí muito bonito Gostei, meninas, ó Lá para o nosso último, né? Nosso último look Nós coloquei aqui Nosso último look E eu gostei da forma Como ficou esse look, meninas, tá? É um vestido de malha fria, tá? Aquela malha Meia malha, né? Que vocês conhecem Aquela malha que marca bastante, né? Porém Ele é um vestido que ele tem aqui, ó Aqui ele tem um drapeado Eu já compartilhei ele com vocês Lá no cabide, né? Ele tem um drapeado Ele não tem manga, tá? Esse aqui é o tamanho G Eu achei que a modelagem dele Tá pequena, tá? Porque o G Tá bem certinho, tá? É... Ele tem essa gola aqui, ó Que ela... Eu acho que ela era Para ficar mais abertinha assim, ó Porém Ela ficou assim Mais certa aqui Na parte de cima, tá? Ele tem o drapeado Somente aqui desse lado E aí Aqui nessa parte Também tem o drapeado Que é na parte aqui, ó Ó Na lateral, tá vendo? Da barriga também aqui, ó Toda essa parte aqui Tem esse drapeado Eu acho que Com uma modelagem Muito pequena, né? Forma de sapato Roupa é modelagem Né? Então a modelagem dele Tá pequena Eu peguei o G Que eu achei que ele ia ficar aqui, ó Bem soltinho Mas eu achei que ficou assim Quer dizer Não tá soltinho Não tá tão apertado Mas também não tá muito soltinho Mas é um vestido Marca tudo, tá meninas? Esse vestido, tá? Eu tô com aquele shortinho por baixo Tô de meia calça Ele marca tudo, tudo, tudo Tudo que vocês imaginam Ele marca Principalmente as minhas gordurinhas Tá meninas? Marcou bastante Mas o que que eu fiz? Eu já peguei mesmo o blazer Porque eu não colocaria ele Sem o blazer Nem pra compartilhar com vocês E todo mundo vendo, né meninas? Não faria isso Então eu peguei esse blazer Que eu já queria provar Esse blazer Meninas E deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu, geralmente Se eu fosse comprar pelo aplicativo Eu ia pegar o 44 Mas aqui na loja Eu resolvi pegar o 42 E não é que o 42 ficou certinho Meninas, olha Ó, tá vendo? Ele tem esse blazer Eu acho que ele tá com a modelagem É... Sabe? Um pouquinho grande Porque geralmente Eu pego blazer Na modelagem No tamanho, né? É 44 Tá? E esse aqui eu peguei 42 E ele ficou certinho, ó Ficou certinho aqui na parte da manga Ele tem uns botãozinhos aqui Vocês já conhecem, né? Que ele já é um Bem antiguinho aqui na loja da Renna, né meninas? Deve ter, sei lá Uns três meses Mais ou menos, né? Ele tem a ombreira Aqui nessa parte Ficou certinho, tá? Tem a ombreira Tem aqui a golinha Todo forradinho Lindo demais Botões aqui na frente Eu acho bem bonito Esses botões Esse bolso, ó Dá pra abrir Ele é um blazer Mais alongado Eu gosto de blazer assim, ó Mais alongado Ele é lindo, tá meninas? É um blazer que eu compraria Ele tá 299,90 E esse aqui é o tamanho 42 Pra mim Que eu tenho pouco ombro Tá vendo como eu tenho pouco ombro? Então pra mim O 42 Deu certinho, tá? Então Esse vestido marrom, meninas Eu até usaria, tá? Só que eu usaria assim Com blazer por cima Porque ele marca Tudo Tá? Agora pra quem não liga Que marca Dá pra usar sem o blazer, né? E é isso Ele tem um comprimento bom, ó Tá? Ele tem uma fenda Na parte de trás Aqui, ó Tem uma fenda, ó Tem uma fenda Ali na parte de trás, tá? Ele é 179,90, tá? E eu peguei o tamanho G E eu achei Tá, meninas? Pra mim Eu achei Olha como ele marca Deixa eu tampar aqui, né, meninas? Deixa eu tampar aqui Tá marcando todas as minhas gordurinhas E é isso, meninas Eu amei o look, tá? Compraria Usaria esse vestido Porém, como eu falei pra vocês Assim, ó Com blazer Com essa bota Eu acho que foi um look Que ficou bem legal Gostei do look, tá? Eu gosto desse tom Desse marrom Bem escuro Assim, ó Tá bem bonito Essa cor, né? Porém Ele é de malha, né, meninas? Malha fria Que é a malha Que marca bastante, tá bom? Bonito esse blazer Lindo E é isso, meninas Esse foi o nosso provador Aqui na loja da Renner Lembrando que essa Renner Fica no Shopping Nova América Del Castilho Eu vou deixar o link das peças Pra vocês Fixado no primeiro comentário Entra pelo link Vai pro aplicativo Ou para o site Faça suas compras E usa lá o meu cupom ROSSOARES Que vocês vão estar me abençoando bastante E eu tenho certeza Que vocês também Serão abençoadas Em nome de Jesus Tá bom, meninas? Em nome de Jesus Eu desejo que todas vocês Também sejam abençoadas Esse foi o nosso provador E aguardem, meninas Que chegando mais novidade Eu faço mais um provador Para vocês Tá bom? Fiquem com Deus Até o nosso próximo Tour Ou provador Se Deus quiser Tchau, meninas Tchau Tchau